Porque todas as vezes que nós brigamos Eu falo em ir embora, você se agarra a mim Porque todas as manhãs, na hora de eu sair Num gesto desesperado, você me veja assim Quando estamos juntos, lhe dou tudo de mim E você ainda acha pouco, querendo mais e mais Você precisa ser mais compreensiva Não é uma hora que se vive a vida O amor, pouco a pouco, muda muito mais Não me assegure, deixe-me aí Porque logo chega a noite, eu volto aqui Mas por favor agora, deixe-me aí Quando estamos juntos, lhe dou tudo de mim E você ainda acha pouco, querendo mais e mais Você precisa ser mais compreensiva Não é uma hora que se vive a vida O amor, pouco a pouco, dura muito mais Não, não me assegure, deixe-me aí Porque logo chega a noite, eu volto aqui Mas por favor agora, deixe-me aí Mas por favor agora, deixe-me aí A CIDADE NO BRASIL